Fala minha gente, beleza pura? Esse é Gear City E aí está a nossa empresa Autônio No nosso escritório Muito bem, muito legal Ok, então A última notícia no jornal foi essa Que a grande guerra acabou Ok, vamos passar o mês Eu dei uma olhada na fábrica da Alemanha Vamos dar uma olhada aqui também, a gente pode ver Indianapolis está tudo bem Está fabricando a quantidade Que a gente quer E Devido ao esforço de guerra, a produção está limitada a zero unidades Em Stuttgart Ok Na Alemanha Bom, vamos passar um turno para ver se a situação normaliza Perfeito Tá, temos notícias Nova competição Aham, Detroit Ok Prêmios Melhor compacto Orion Melhor picape Do mundo todo Tropic Bird Tropic Bird Melhor sedã Do mundo todo Petros Então nós ganhamos todos os prêmios possíveis Estamos ganhando todos os prêmios possíveis Aqui nós temos novos contratos Reconstrução Nós completamos o redesign da fábrica de Indianapolis Esperamos que a facilidade agora está Ok Good morning Good morning Good morning After the size of the fábrica de Indianapolis Noticiamos que a pouca produção de linhas está É, tá Uhum Então temos que colocar veículos nas linhas É... Hey boss Novos contratos Request Alemanha 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 Tem vários contratos para a Alemanha Para a Força Armada Para a Força Armada Para o Exército Alemão Ótimo Ótimo Delete all Tá Vamos ver aqui Produção está vendendo tudo Não temos estoques A gente deve ter pago umas taxas Então agora nós temos várias linhas de produção É... Sobressalentes, né Primeiro lugar Vamos colocar algumas linhas no Orion 900 carros Três linhas Vamos colocar mais uma no Petros 600 carros E mais uma no Tropic Bird 600 Ainda tem linha sobrando Uau 800 Uau Uau Ainda temos muitas linhas sobrando de produção Bom, vamos vender o StuttGT por enquanto, né Por enquanto 800 carros Por enquanto O StuttGT, eu não sei o que vou fazer com ele Vamos dar uma olhada no StuttGT Então a gente agora está com muita linha de produção Produção Vamos ver aqui na pesquisa Muito bem É... Design Veículo Advanced Vamos ver aqui Que é o Phyton, né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Phyton Os caras ligam para segurança Para durabilidade Para durabilidade Para direção Tá Tá Luxo Luxo Pouco Performance Pouco Combustível Tá Bom, então Então acho que a gente podia utilizar peças antigas para esse Phyton Então, né Vamos ver aqui StuttGT Viu Seria melhor a gente dar uma olhada nele StuttGT Veículo StuttGT Costo 500 Tá Tá Tá, 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 tá Ele está bem para trás Tem que ser melhorado Aham Vamos ver O que ele tem, né Modelo L3 Motor Tá Vamos ver os motores que a gente tem Tem, né L4 Quem está usando? O Orion A gente podia fazer um carro com esse mesmo motor Né E o mesmo chassi Esse motor tem economia Tá Tá legal Hum A gente pode fazer um motor mais potente, né Aproveitando a deixa Vamos fazer um motor mais potente Ok É No veículo É Chassi Que a gente vai usar É o K3 Né Isso Tá usando o Orion É um chassi pequeno Vamos usar ele Tá Design Engine Motor Tá Então esse L3 é motor em linha É um motor straight Ok Vamos tentar fazer Um motor flat Motor reto Tem É leve Tá Simples design Tá Fácil de construir Fácil de produção em massa Hum Cilindros Vamos começar com 6 Fuel Gasolina Ainda A válvula A gente pode botar a mais moderna Ok Sistema de indução Vamos botar supercharge Fuel não é bom Aqui Deixa eu ver Naturalmente aspirado Fuel Supercharge Power Peso Roadster Vamos botar o supercharge Vamos ver o que dá Vamos ver o que dá Então agora o importante é que ele caiba no chassi K3 Né Isso aqui é importante Performance Tecnologia Design Tá Tudo aí Tudo aí Tá ok É Tamanho e largura Vamos tentar reduzir isso aqui Tamanho e largura do motor ao máximo E a gente tem que reduzir aqui também Aqui já entrou Aqui já encaixou Falta aqui Aqui foi Pronto Tá aí Será que a gente pode aumentar aqui um pouco Podemos um pouquinho E aqui a gente pode aumentar bastante Legal Peso Vamos reduzir ao máximo Revolução Vamos botar ali um pouquinho performático Né Torque aqui assim E economia alta Também Vai ser um motor meio caro Vai ser um motor meio caro Nossa Tá bem caro Tá bem caro por enquanto A qualidade deixa aqui Tá Tá um motor bom Tá um motor bom Né Foco Economia Performance Vamos botar aqui assim Tá um motor bom Com quantas 47 HP 47 HP Uhum Ainda tá cabendo no K3 Tem que ter durabilidade também Tem que ter durabilidade alta Manufatura técnica Bom Deixa aqui assim Deixa assim Deixa assim Tá bom Tá ruim não esse motor hein Não tá ruim não Vai custar 690 Bem caro Power Tá Se a gente passar pra 8 Fica Fica longo né Fica um motor longo 8 Tá 6 Motor reto em 6 47 HP Aqui Perfeito Então vamos fazer minha gente Vamos fazer Vamos fazer Tá pronto Motorzinho Build Vamos botar ele Flat 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 6 Conv Que vai ser pro conversível Lembrando que as sugestões são muito bem vindas Sugestão de nome de motor Sugestão de caixa de marcha Ok A participação dos senhores seria muito muito legal Né Nesse sentido Muito bem Vamos passar mais um mês de tranquilidade Ok 5 milhões de lucro Uau Uau Não Agora nós Agora nós estamos com uma coisa séria Seríssima Seríssima Primeiro lugar Vamos ver uma Uma situation Aqui Branches Vamos ver Europa Branches Europa Autocomend Distribuição Labor Renovar contrato Renovar Renovar Recondição Branches Da Europa Tá Vai custar 2 milhões 2 milhões e 200 Vamos fazer agora Recondicionar As Branches Pronto Vamos ver como é que está a fábrica Na Europa Indianápolis Stuttgart Ainda está em zero É É É Alemanha está uma coisa preocupante Na verdade Né Não sei porque a guerra acabou E ainda estão fazendo Armas na nossa fábrica Hum Intrigante Aumenta o comércio A economia aumenta Bom Nós tivemos Um Um lucro Record Nesse mês Né Record Ah Trop Orion Tá Orion Uhum Orion Vamos ver aqui Se o Orion vendeu Model 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 Orion Tá Vendeu na Europa Vendeu Toronto Atlanta Baltimore Só nos Estados Unidos Né Só tem Estados Unidos Aqui Tá bom Tá bom A gente tem que começar a importar pra Europa de repente Né Mas Pra Europa eu tive uma ideia também Nós temos várias linhas de produção sobrando Ok Bom A gente vai reformular um carro Né Por isso que a gente não tá produzindo o 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 Era pra ter saído Da 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 nossa linha ali Né Stop região Change car Stop selling Shusica Orion O Orion antigo 1905 Tá Ok Muito bem Bom É Ok Meus amigos Nós temos várias linhas sobrando Nós temos muitos estoques A gente pode aumentar um pouquinho A fabricação do Petros Né E as vendas também Vamos ver na Europa rapidamente Como é que tá isso aqui França Bruncher Distribuição Petros Tá Tá vendendo aqui Ou não né Ah tá Tá vendendo Vendeu até 10 Vendeu uns 10 em Paris Tá Tá legal É Eu tô com a ideia de fazer uma fábrica aqui em Lisboa Ok minha gente Quero saber o que os senhores pensam disso A nossa fábrica lá em Em Estudiar Está com problemas e tal e tudo mais A gente podia fazer uma fábrica em Lisboa É uma ideia É uma ideia Muito bem Vamos produzir esse motor É E vamos dar uma acertada Nas linhas de produção A gente pode fabricar mais o Petros Um pouquinho Linha Quatro linhas Tá Vamos ver quem tá com muito estoque Não tem linha De bobeira aqui não Né Tá Tudo bem Quem fez muito carro e vendeu pouco Deixa eu ver aqui Foi o StuttGT 700 carros O Orion O Orion também não tá vendendo muito assim não Vendeu só 194 Tá Tudo bem Tem que ver agora A gente pode vender o Orion na Austrália Austrália Brunches Orion Vamos vender ele aqui 5 mil de transporte Tá Manufacturing Vamos cobrar 10 mil Nesse carro Ok 10 mil 10 mil Vai Ship em distância Global Orion Orion 10 mil Não 100 mil não 10 mil Ok Perfeito Já foi Orion tá aí Muito bem Austrália Legal Europa Orion Tá É aqui Ele pode custar Tem 2 mil 3 mil Deixa eu ver Não tem concorrência Né Engraçado Petros tem O Orion não tem Tá 1.700 o custo 1.700 o transporte 1.700 o transporte 2.000 Vamos vender ali 6.000 5.500 5.300 Não deu certo Não deu certo não Orion 5.300 5.000 Pronto Agora sim Em toda a Europa Perfeito Vamos ver como é que fica o próximo turno Tem alguém com muito estoque? Tá até bom hein Tá bom Vamos passar mais um turninho Nós fizemos 5 milhões Galera Fizemos 5 milhões Fizemos 2 milhões ainda Economic Boom King Nono da Espanha Tá Beleza Ótimo Ótimo Pronto Vendemos bastante carros Nós devemos ter Estar pagando Algumas taxas Não Nós estamos gastando Com algumas despesas aqui Intensas 2 milhões Né Tá bom Ganho Vamos ver aqui Londres Paris Nova York Filadélfia Muito bom Muito bom Seattle Portland Atlanta Sydney Los Angeles É A companhia tá bem Só na Alemanha ainda Que não tá Munique Colônia Berlim Aqui na Alemanha ainda não normalizou Né A Alemanha tá meio Perturbada Perturbada Muito bem Ok Nós estamos ganhando 20 mil De banco Já né Muito bom Muito bom No Body Available Delete Bom Nem vi quais são Bom É uma pena É uma pena Vamos passar o turno Nós podemos usar Nova tecnologia Open 15 cilindros Motor de 15 cilindros Tá ficando interessante 3 milhões de lucro É O O StuttGT Tá fazendo muito Estoque O que que tá fazendo muito Estoque aqui também O Orion Né O Orion Tá com preço muito alto O Orion Tá com preço muito alto Vamos dar uma baixada geral Vamos dar uma baixada geral No Orion Bom Orion É Vamos diminuir a produção Isso sim Ok StuttGT Vamos diminuir também Muito bem Perfeito Perfeito minha gente Agora então Vamos passar o turno Vamos ver O motor pronto Isso que nos interessa 4 milhões Nossa Estamos com 50 milhões Na mão A empresa tá bem rica 5 milhões de lucro Delete all Vamos plantar esse motor Muito bem 2 milhões O que que foram os gastos Taxas 3 milhões de taxas Tá New contract request A gente não precisa de contrato A gente tá bem rico Guerra Romênia e Hungria Estão em guerra É O período ainda tá Meio conturbado Né Ainda tá rolando Algumas Confusões É Até 1945 Vai ser mais ou menos isso Né Vai ser um período Meio Meio Flat 6 conv Foi completo Meio Meio difícil Delete Ok 5300 de lucro Incrível Incrível O Orion tá com muito estoque Agora né É bom fazer estoque Minha gente É muito bom fazer estoque Bom O motor ficou pronto Vamos no research Design Modify Veículo Estude GT New year model Chassi Conv Não Chassi K3 Motor Flat 6 Marcha Compa Ok Ok Fiton Perfeito Vamos fazer Meus amigos Vamos fazer Ok Então Nós Temos esse modelo Aqui antigo Né Design Body DMC Alcar Charger Olha que legal Olha que conversível Legal Bem legal Hein Bem legal Vamos fazer esse Uau Vamos fazer Tires Pneus Vamos botar um pneu Bonitinho Tem pneu novo Legal 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 Vamos botar na frente Ótimo Ótimo Legal Motor Traillights Luzes traseiras Onde a gente pode botar Aqui 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 Tá bom Assim Né Tá bom Assim É Ok Tá ok Finished Tail Lights Faróis Expelitos Ótimo Small Menorzinho Tique Não Short Isso Legal Pronto Finished Espelhos Hoods Cup Não Headlights Faróis Vamos colocar ele aqui Nossa Esse farol Tá bem É Bem grandinho Né Vamos reduzir Bastante Melhorou Muito Finished Faróis Porta Vamos botar um Aqui E um Aqui Como se tivesse Quatro Portas Né Finished Vamos botar Outro aqui Assim Pronto Aí dá um Estilinho Botar um Pouquinho Mais Para Baixo Aqui Aqui Pronto Tá aí Minha Gente Portas Já Foi Body Design Pintura Vamos escolher Uma cor Para o nosso Carrote Essa Não dá Essa Também Não dá Azul Não Tá Muito Ruim Não Azul Zinho Olha Esse Ficou Legal Esse Também Ficou Não Chocolate Será que a gente bota vermelho Não Vermelhão Assim Não rola Também não rola Tá difícil Escolher uma cor Para ele Não Verde Vários carros Nossos São verdes Né Tá ruim Não Esse Verde Amarelo Então Amarelo Mesmo Vamos ver Horrível Não Nem tanto Branco Branco Tá bonito Vamos fazer branquinho Só para ficar Diferente Vou fazer assim Para dar um estilo Vamos chamar de Conv2 Save Nice Ok Materials Interior Foco Teste Tá Full Performance Cargo Safety Tá bom Tá bom O carro tá bom Vai custar Tá bom Tá bom Galera Vamos construir Build Stute Stute É isso É isso Stute Basicamente Não vai ser nem GT Ser Stute Ok Build Office Muito bem Então tá aí meus amigos Construímos mais um carrinho Ele vai ficar pronto Daqui a pouco A gente vai passar os meses E ele vai ficar pronto Né Isso vai ser uma história Para o próximo episódio Eu queria muito ouvir as dicas Dos senhores Como é que a gente vai proceder No futuro Nós estamos com realmente Muito dinheiro Nós temos que começar Uma nova empresa Nós temos que começar As corridas Vamos dar uma olhada Nas corridas Rapidamente Race track Race track Não é aqui Não é aqui Office Não é aqui Vamos aqui Race track Vamos dar uma olhada Nas corridas Set up Nós temos várias corridas Né Tipo de carro Queria que os senhores Escolhessem A gente vai escolher juntos Né Uma corrida Para a gente participar Que não seja cara Essa tá legal Vente de campeonato Bom E talvez com um novo carro Né Talvez com um novo carro Indy 500 Ó Ok meus amigos Então Eu vou ficar por aqui Estou aguardando As dicas e conselhos Dos senhores Como sempre Um beijo Um abraço E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau